Diretamente Barone Love Fuck Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia Vambora família, e aí galera É o Calvo aqui, né vida? O negócio é o seguinte A gente vai criar um vídeo, recriar um vídeo Aqui pra vocês e aqui agora Que vai ser o seguinte, família Eu já vi o seu lá que esqueci o cabelo dele Só um momento O vídeo vai ser o seguinte, a gente vai criar um meio com uma discordinha na casa Só que eles não vão saber de quem eles estão falando Só quando o vídeo sair O negócio vai ser o seguinte, uma pessoa que você confia na casa Fica pra esse vídeo, já dá o like, já curte, né Já comenta aí, porque eu sei que esse vídeo vai dar muito bom Uma pessoa que você confia na casa Uma pessoa que você mais gosta da casa E uma pessoa que você pudesse Você mandaria embora hoje Isso vai dar muito bom Super mandaria o carro embora hoje Ó gente, a gente vai colocar a câmera aqui E lembrando, aqui é o último quarto Então não dá pra ninguém escutar nada Não tem problema? Você que vai embora Fica aí nessa brincadeira Gente, já entra, já Colocamos o celular aqui E quem vai começar? Eu vou sair Aqui será o depoimento, peraí Vou ver o seu depoimento Vê que tá tudo certo Ó, você tem do pé da cama Até essa luzinha aqui Você vem todos os pedaços aí Todo cigarro Até aqui Pode ser você Você? Se você falar eu Vou falar pra vocês Vó, tô escutando, tá? Sai daqui Enfim, uma pessoa que eu confio Hoje em dia É muito calvo Sei lá, gente É o calvo Eu mandaria embora Quem eu mandaria embora? Eu mandaria uma menina Que eu não sei muito bem o nome dela É porque, tipo, eu realmente vi que ela Não tá agregando muito no projeto Gente, minha opinião Desculpa que vocês não acham isso Ou que vocês acham outra coisa Mas enfim, eu mandaria ela Uma de franjinha Eu não sei o nome dela Acho que é Julia Não sei, mas enfim É uma pessoa que eu gosto, né? Uma pessoa que eu gosto Eu gosto de todo mundo na casa, gente Quem eu não gosto Eu falo na cama Mas não tem ninguém que eu não goste E é isso Vamos pra próxima Familiar Então o negócio é o seguinte Uma pessoa que eu gosto na casa É uma só Eu gosto de Duda Eu gosto de WL O restante do pessoal também Mas o que eu tenho mais afinidade É Duda e WL Que eu tenho mais, tipo, convívio, né? É uma pessoa que você Não deve de atenção Uma pessoa que você Eu que falei, né? Agora vocês Ah, calma aí Amanhã eu tô sendo mais atrapalhada Do meu vídeo Uma pessoa que você Confia na casa É difícil, né? Eu confio só em Deus, mano E na minha mãe Não vou falar quem confia ou não Uma pessoa que eu gosto Da WL Duda Uma pessoa que se você pudesse Mandar ir embora Júlia Júlia que tá na outra casa Na outra barraco Porque Ela chegou Não criou muito conteúdo Foi pro outro Pro outro lá Só pra poder ficar fumando Na Arguilê Que foi o meu ponto de vista Que eu tive sobre ela Não vi ela querendo muito Ontem ela negou o conteúdo também Então o meu voto seria na Duda Na Júlia Desculpa Então foi isso aqui Bom, gente Uma pessoa que eu confio muito na casa É a Júlia A Júlia, né? Uma pessoa que eu gosto muito da casa É a Duda Duda Mels E uma pessoa, tipo Eu mandar ir embora Assim Mais por conta de habilidade mesmo Porque eu não tinha muito contato É a Julinha Que tá na outra house E é isso Vamos lá Uma pessoa que eu confio na casa A Lelê A Moraes, no caso Confio muito nela Acho que é A única pessoa que eu confio Uma das muitas pessoas que eu confio Uma pessoa que eu gosto muito na casa São várias Mas eu vou deixar o WL E uma pessoa que se eu pudesse mandar ir embora A Julinha Porque eu não peguei muita afinidade Com ela Só por isso É Uma pessoa que eu confio na casa É O Raí Raí MC Lenda Viva É Uma pessoa que você mais gosta da casa A pessoa que eu mais gosto da casa, mano Tá entre o WL e o Calvo E o Raí Os três eles são muito meus amigos Então, tipo assim Mais gosta Eu não sei se é amar É de amor Se for de gostar Tipo, gostar Tipo Pá, de amor Acho que é a Letícia Mas, tipo assim Se Vixe Gostar da casa Tipo assim Pá Eu convivo com o Raí o tempo inteiro Acho que o Raí também, né Se não for Bagulho de amor For uma parada normal Acho que é o Raí Uma pessoa que se você pudesse Mandaria ir embora Pô, tropa Papo reto Tem uma novata A Júlia Ela chegou Mas ela nem ficar na casa Como eu não tenho intimidade Eu mandei ela embora Papo reto É isso aí mesmo E agora É É isso Valeu, rapaziada Tamo junto A pessoa que eu mandaria ir embora Hoje É a Júlia Da outra house Tipo Por falta de afinidade mesmo Tipo A gente ficou junto E Ela é muito na dela Enfim Eu mandaria ela ir embora Uma pessoa que eu confio muito aqui É a Dona Pela Acho que é a Silvana Nogueira Que eu amorei nenhum Ele me ajuda muito A gravar aqui E uma pessoa que eu gosto muito Da casa É aquela Dudinha Sabe Das mexinhas loiras Então Gosto Tudada A gente conversou bastante Também Fiz uma baseada Então, mano A pessoa que eu mais gosto da casa É o CN, mano O moleque é bravo Ou o que eu mais confio aí na casa Que me ajudou desde o começo É o Raim Raim, no caso, né Raim é um moleque bom E é que eu menos gosto Por questão de afinidade, tá ligado? Quase não tá aqui na casa com a gente Não participa muito dos vídeos e tal É a Júlia É isso, rapaziada Tamo junto Nem se senta na câmera É Esqueci as perguntas Pera, vou lembrar É A pessoa que eu mais confio A pessoa que eu mais confio É a Ana Que é a pessoa que Tá sempre comigo aqui Tudo, tudo que eu Que eu faço eu conto Eu acho que vice-versa também É A pessoa que eu mais gosto A Ana também, né Mas pra não ficar repetitivo Vou botar o CN O CN Eu tenho muita proximidade com ele Eu gosto muito dele E deixa eu ver mais que Ah, quem eu Se eu pudesse Eu mandaria alguém embora A Júlia De franjinha Porque ela não fica com a gente Entendeu? Tipo, desde o dia que ela chegou Ela só fica na outra mansão Então a gente não tem contato Nem nada E é isso Piu, piu, piu Pá, pá Então Deixa eu ver aqui, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Então a pessoa que eu mais confio Na casa Confio, confio, confio mesmo É Calma, tá ligado? A pessoa que eu mais gosto A Júlia A pessoa que eu mandaria embora Que eu mandaria embora Que eu mandaria embora Que eu mandaria embora Desse cabelo ruivo, tá ligado? Então É lá mesmo É isso Qual é, rapaziada? A pessoa que eu confio na casa É meu irmão Tá ligado? Meu irmão A pessoa também que eu mais gosto Do meu irmão Tá ligado? Fechamento E a pessoa que eu mandaria embora Rapaziada Eu tenho guerra com ninguém Então eu mandaria meu irmão Pra não comer Tá ligado? Só pra não Te abraço Uma pessoa que você confia Eu confio no meu irmão Rapaziada Eu mandaria meu irmão pra casa também Porque eu não tenho guerra com ninguém Então eu mando ele pra casa Pra ele descansar um pouco A pessoa que eu já puder Se eu não vai já fiz essa E a que confia É meu irmão também, rapaziada Isso mesmo Forte abraço a todos aí, certo? Uma pessoa que eu confio na casa Dos gêmeos Uma pessoa que eu mais gosto Da casa dos gêmeos Uma pessoa que eu Uma pessoa que se eu pudesse Eu mandaria embora Valentino Tamo junto Nós Camero Prox Que nós faz Rapaziadinha desse canal Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem Então é É meio estranho, né? Conversar com o celular Assim, pá Parece que eu sou esquizofrênico Não que eu não seja, né? Mas tá bem Vamos lá Quem que é? Enfim, rapaziada Uma pessoa que eu gosto Dessa casa aqui Eu gosto de todo mundo No geral, tá ligado? Todo mundo É, responsa Conversa Ah, deixa eu sentar aqui, mano Tô babando um pouquinho Será que se eu sentar Eu vou aparecer? Nossa, assim Eu vou ficar muito gay Nossa, tá bom Vai Então, rapaziada Gosto de todo mundo Certo no geral Só que Pessoas que ultimamente Eu tô mais falando Que ele não é Os MC, né? O Rai e o CN Tendo convívio da hora Só que Questão de amizade Tudo É Que eu tenho mais Tá ligado? Eu não sei explicar Que eu converso mais Que Eu confio Que eu dou risada Que eu posso contar Com aquela pessoa E a Duda Né? Certo? O carro É Por enquanto Só E a minha Tá legalzinha também Trocar uns papos Trocar umas ideias Eu tô olhando muito pra câmera Porque o sol tá bem aqui E eu tô ficando meio que segue Certo? Mas enfim Tô enrolando muito já O carro vai me bater Uma pessoa que eu gosto Eu já falei Uma pessoa que eu confio As mesmas que eu gosto Eu confio, certo? Porque não tem como gostar Uma pessoa que eu não confio E Quem eu mandaria ir embora? Ah, pode Barões Pois é É Não sei, mano DJ, podcast Calma aí Eu tô falando que meus fãs Eles estão gostando Eu tenho certeza Que eles estão amando Vai Enfim Sai Eu preciso falar A última pessoa que eu mandaria ir embora Eu tô fazendo Você falou Ele ainda falou Barões Mas o que é isso? Barões Barões Gordinho Gabi Vai Filha Rapaziada Você vai morrer daqui Vai Calma Vai Filha Rapaziada Pessoa que eu mandaria ir embora Ah, tá ligado Acho que a Rui Vinha A que tá Ficando lá na casa do Do João O menino não faz nada mesmo Tá ligado? Achei que tá no spa Assim mesmo Na parte que eu falei Igual de todos Eu menti um pouquinho Porque eu nem conversei Nem no meio dele Não faz nada Rapaziada Nós tava limpando a casa lá Não é não Porque eu também não vou mentir Porque o pessoal que me contou Eu cheguei depois Também não vou mentir aqui pra vocês Mas Calma Eu tô cantando aqui Minha história pros caras Enfim Aí eu cheguei lá Aí a pessoa falou o que? Rapaziada Eles não querem que eu abri com vocês Mas enfim Eu cheguei lá Mas é ela que eu acho Que tem que ser mandado embora Certo? Porque a mina não faz nada E é isso aí Eu não gosto dela Eu não conheço Você pode gostar De todo mundo do barato Mas eu não gosto dela Porque eu nem oi Eu dei pra ela E você não deu oi pra mim Também não me deu oi Você chegou aí Eu nem sabia Que você tava na casa É Oi gente É isso aí Hashtag Fora Lavagirl O que é? O que é? Família Então foi esse o vídeo Vídeo Deixa eu finalizar também Né Quanto mais Mas eu vou querer também Sinto por cima Rapaziada Esse foi mais um vídeo No canal do Barraco do Barão Comenta, compartilha Ativa o sininho Diretamente Diretamente Barone Love Punk Olha quem chegou Toma no